A CIDADE NO BRASIL 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 Entre outros Além de todo Este movimento acadêmico Aqui na região de Santa Catarina A gente tem uma grande riqueza Neste tema Do ponto de vista empírico Aqui na ilha de Florianópolis A gente tem duas igrejas Do Santo Daime Uma delas é Sao do Patriarca Vald 좀 Mota de Melo Que foi fundada em 1977 E fica na Vagem Grande E a outra casa de oração Maria Marques, que fica no Santinho Também aqui em Santa Catarina tem três núcleos da União do Vegetal Estão localizados em Joaçaba, Florianópolis e Criciúma Com um total de mais ou menos 351 sócios Além disso, o Luiz Eduardo Luna, que eu já mencionei Hoje realiza workshops para estrangeiros num centro Que eles chamam de Uazioasca E a gente tem grupos ligados ao fogo sagrado de Satilatlan Ou o caminho vermelho, que tem a sede também aqui em Santa Catarina Na região de Urubici Há grupos indígenas guarani que estão usando a Uazioasca E muitas outras coisas Então, o objetivo da mesa de hoje, como eu já falei É promover o lançamento do nosso livro Religiões Ayahuasqueiras, um balanço bibliográfico O nosso objetivo nesse livro é fazer um balanço desse campo de estudos E aqui na mesa a gente quer seguir esse mesmo espírito Então, a gente vai tentar abordar o uso da Uazioasca entre povos indígenas Que é um assunto que não aparece no livro O uso da cidade, que é o caso das religiões ayahuasqueiras E também a expansão do Santo Daim e da UDV para o exterior Aqui na mesa a gente optou por enfocar as humanidades Deixando de fora as pesquisas farmacológicas, psiquiátricas e psicológicas Sobre as religiões ayahuasqueiras Mas, mesmo dentro das humanidades, não dá para a gente fazer um balanço De tudo o que está acontecendo A gente deixou muita coisa de fora Um exemplo dessas coisas que não aparecem É a incorporação da Uazioasca pelos indígenas guarani Aqui de Santa Catarina Que é o tema da minha pesquisa de doutorado Que está em andamento Então, aqui na mesa a gente também está procurando fazer um diálogo Entre o ponto de vista acadêmico e científico E a perspectiva nativa Que, na verdade, a gente está querendo apontar para a importância De existir essa interlocução Então, foi nesse sentido que a gente convidou Para estar falando aqui hoje O Luiz Fernando Milanes Que é... Milanes Que é coordenador da Comissão Científica da UBV A gente também convidou o Enio Staub Que é a dirigente da Igreja Céu do Patriarca E secretário do Cifú Só que, infelizmente, ele também está viajando para o exterior E não pôde estar aqui E a gente quer chamar a atenção Para a importância da Comissão Científica Representada pelo Luiz Fernando Porque ela foi criada como uma espécie de uma reação De um grupo religioso Frente ao interesse crescente da academia Com relação a esse grupo E também essa temática em geral Então, tanto o livro que a gente está lançando Como a mesa Eles estão baseados na busca de uma interação Entre os pesquisadores De criação de redes Promoção de comunicação e intercâmbio Então, é interessante a gente ver Que aqui a gente tem também Várias fases das pesquisas sobre o tema Ou seja, temos o Alberto Que foi um dos pioneiros na área E meu orientador do mestrado Tem a Bia, que foi minha professora Quando eu estava na graduação Agora eu estou fazendo doutorado Então, a gente tem várias trocas no tempo De gerações e no espaço também De diferentes universidades E como a gente procura mostrar no livro Parece que está havendo uma grande efervescência Desse campo de estudos Uma expansão das pesquisas A nível nacional e internacional E nessa mesa a gente está procurando Analisar esse processo Ao mesmo tempo que o evento também É um resultado dele Bom, então a gente está planejando A duração da mesa mais ou menos Até umas 8h30 Para na sequência a gente poder fazer o lançamento Então, eu vou pedir para cada palestrante Estar falando o tempo Falando durante 20 minutos Então, eu vou passar a palavra para o Luiz Fernando Que é professor titular da Universidade de Campinas Desde 1990 Onde ele leciona na Engenharia Mecânica E é coordenador da Comissão Científica Do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal Em primeiro lugar, eu quero agradecer Aqui o convite da Bia Para estar aqui falando para vocês Um pouco a respeito Dessa comissão científica da UDB Da qual eu sou coordenador E o título da minha palestra É Objetivos e procedimentos Da comissão científica da UDB No início de 1985 A UDB, fazendo um parênteses Ela foi criada em 22 de julho de 1961 Então, no início de 1985 Uma portaria da DIMED Que é a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária e Medicamentos O Ministério da Saúde Incluiu uma das plantas que era inclusa O Cicol Marigui Entre as plantas proibidas no país E na época, então O que a UDB fez Foi suspender as atividades Por dois meses E solicitou Do CONFEM O Conselho Federal de Intopecentes Uma reavaliação Dessa portaria Que foi revogada provisoriamente No ano seguinte E em caráter permanente Em 1992 E nós que utilizamos O vegetal já há algum tempo Nós sabemos que ele é comprovadamente Inofensivo à saúde Comprovado pela Inicialmente pela palavra O nosso dia espiritual Que foi o criador da União Comprovado também Pelas pessoas Que iniciaram com ele Já estão há vários anos Bebendo esse chá E gozam de Uma boa saúde física, mental Espiritual E nós que já estamos lá Há muitos anos E sabemos dos benefícios Que isso traz Para cada um de nós Nós sentimos Temos uma necessidade De ter uma comprovação Científica disso Para poder Nos apresentar Perante as autoridades Com Esse caráter Benéfico Do vegetal Então Em junho de 1991 Nós realizamos O nosso primeiro Congresso Da UDV Para nos apresentar Nosso nome No geral E nesse congresso Nós tivemos Relativamente Poucas pessoas De 100 a 120 pessoas Até porque A própria União do Vegetal Nessa época Tinha poucas pessoas Tinha sócios Ativos Por volta de 1.500 sócios Em 1921 Mas esse congresso Teve uma Uma grande Utilidade No sentido De De trazer Para Para Abrir as portas Da União Para que a gente Pudesse Ter uma interação Com a comunidade Científica Pode Passar Pode passar Mais um pouco Isso que eu disse Então Eu estou falando Dos congressos Da UDV Esse primeiro congresso Esse primeiro congresso Foi esse congresso Importante Para nós Porque abriu as portas Na União Para a interação Com a comunidade Científica E resolveu-se Nesse congresso Então De junho De 1991 Em São Paulo Se fazer Um estudo Biomédico Do Vegetal Foi a primeira Pesquisa Da farmacologia Na UASCA Feita na história Então foi um Marque importante E os primeiros Resultados Preliminares Foram apresentados Nesse segundo congresso Que teve em setembro Na UDV Em Campinas E os resultados Oficiais Foram apresentados No terceiro congresso Em 1995 Terceiro congresso Da UDV E foi chamado Também de primeiro Congresso Internacional Porque a gente Também convidou Vários pesquisadores De fora E interessados também E agora Nós vamos Estar realizando Estamos realizando Agora Em maio de 2008 O quarto congresso Da UDV E o segundo Congresso Internacional Onde nós vamos Apresentar Entre outras coisas Uma pesquisa Que foi feita Com a utilização Do chá Pelos adolescentes E quando foi criado Em 1985 Então A UDV Criou o Centro De Estudos Médicos Que é o atual Departamento Médico Científico Foi feito Para auxiliar Nesse trabalho De pesquisa científica Com a farmacologia Do vegetal Então No início Dos trabalhos Científicos Dentro da UDV As pesquisas Eram De caráter Médico-científico Isso Pode deixar Um pouquinho Mas A rápida expansão Da União do Vegetal E também De alguns segmentos Do Daime Nos grandes centros Urbanos Despertou A atenção Das áreas De ciências humanas Para a realização De pesquisas Dentro da União do Vegetal E como nós tínhamos Também Entre os nossos sócios Pessoas com formação De antropologia Sociologia Educação Coisas desse tipo Então começaram a surgir Solicitações De pesquisas Dentro da própria União do Vegetal Então com isso Nós Tivemos Uma Uma tese Na área de ciência Da religião Uma dissertação Do mestrado Na área de ciência Da religião Que foi defendida Em 1995 Na continuação Uma tese Na antropologia Que foi defendida Em 1999 E depois Em saúde mental Em 2001 E A gente sentiu Então a necessidade De ter Algum tipo De organismo Que pudesse Interno Nosso Que pudesse Dar um suporte Para auxiliar A diretoria geral A acompanhar Esses trabalhos Feitos pelos nossos sócios Também No sentido De resguardar Coisas que poderiam Ser ditas E que Não deveriam Ser colocadas E resguardar Também A fidelidade Das informações Então Uma pessoa Importante nisso Lá de Campinas A Lúcia Gentil Ela fez uma proposta No núcleo Que ela frequenta Lá que é o Lúcleo da Manta E o núcleo Encaminhou Essa proposta Para a diretoria Para a constituição De uma comissão científica Então E essa comissão Então foi Criada nessa data Aí Nesse ponto Que teve Da representação Geral Do União Vegetal Que é Um dos órgãos Decisórios Da União E resolveu Então Nessa data Criar essa comissão E me indicou Como coordenador Dessa comissão Pode passar Mais um pouco E com esse objetivo Proceder a análise A aprovação E acompanhamento De projetos Que tem como foco A UDMEC Na origem Da sua criação Ele tinha uma comissão Científica Tinha uma comissão Clínica E uma comissão Saúde Mental E essa comissão Científica É que fazia Essas análises De trabalhos Científicos Porque os trabalhos Inicialmente Propostos E os trabalhos Médicos científicos Com essa ampliação Que a gente percebeu Que estava havendo Então essa comissão Científica Ela Ter uma expansão Para que pudesse cuidar De todas as áreas Do conhecimento Centralizar Essa avaliação Desses trabalhos Pode passar Para o próximo E nesse encaminhamento Que foi feito Pelo Núcleo Através da Lúcia Gentil Foram colocadas Justificativas Para a formação Dessa comissão A primeira delas A auxiliar de editoria Na administração Das demandas De propostas De trabalho recebidas A gente começou A receber as propostas As pessoas da diretoria De pesquisa De pesquisa Numa comissão A gente pode saber Tudo o que está sendo feito Dentro da união De termos de pesquisa E depois você me avisa Um tempo E também A gente pode Através Colocar os pesquisadores Em contato E auxiliar uns aos outros Nesse sentido Favorecer Favorecer trabalhos Que contemplem Principalmente Os interesses Do centro Quais são Esses interesses Garantir a fidelidade Das informações E que a produção Científica Seja compatível Com os objetivos Da nossa instituição E evitar que ensinos Reservados Sejam divulgados Também Entre outras coisas Pode passar Para a próxima Bom Os objetivos Então Da comissão São esses Constituir-se Um grupo Consultivo De apoio A diretoria geral Nós somos Um grupo Que faz Todo o trabalho De avaliação Desses trabalhos E encaminha Para as pessoas Na diretoria geral Que dão A autorização final Para esse trabalho Definir os fluxos Os critérios E procedimentos Eu vou falar Um pouquinho mais disso Em seguida Examinar as propostas De pesquisa E levantamento De dados Avaliando Sob o ponto de vista Dos interesses Da nossa instituição Oferecendo subsídios Para a decisão Da diretoria Pode passar Para o próximo E principalmente Acompanhar O desenvolvimento Dos trabalhos Até a sua conclusão Então Se a pessoa Quiser fazer uma tese Sobre o chá E quiser fazer Independente Da nossa instituição Faz como já tem feito Mas se quiserem Que a gente Colabore Fornecendo dados Informações E coisas desse tipo Então Passando por essa comissão E seguindo os procedimentos Que a gente coloca A gente fornece Tudo que For necessário Para as pesquisas E acompanha Até o final Definir em concordância Com a diretoria geral Que traz para fornecimento De informações Tais como Quando foi criado Quando foi criado O departamento Médico-científico Primeiro foi o centro De estudos médicos Depois foi o departamento Médico-científico Que ia se transformar nele Foi criado Junto com isso também O departamento jurídico Para facilitar A institucionalização E a legalização Do vegetal Então Já são dois departamentos Que a gente citou Aqui que nós temos E aqui vão aparecer Outros departamentos também Informações relativas Aos rituais Informações Departamento de memória Então além Daqueles dois departamentos O médico-científico E o departamento jurídico Tem esse departamento de memória Departamento de beneficência Dados do censo A cada dois anos Em média A gente realiza um censo E dados do censo Também do departamento plantio Quer dizer Outros departamentos Também que a gente tem E mapa de localização De unidades administrativas E plantio Então tudo isso A comissão científica Trabalha junto Com a diretoria geral Para poder fornecer Essas informações De alguém que queira Fazer um trabalho conjunto Com a nossa instituição Pode passar para o próximo Os procedimentos são esses Quem quiser então Fazer um trabalho Que tem o nosso apoio Inicialmente eu vou falar Do filiado do centro Depois eu falo dos outros Todo filiado Que deseja realizar uma pesquisa Que resulte em uma Tudo isso são coisas Que já apareceram Monografia, livro, capítulo, artigo Dissertação, tese Submete uma proposta Para o coordenador Que no momento O senhor é o povo Nesse lugar Antes de iniciar o projeto Pode passar Aí essa proposta Será analisada Por dois pesquisadores Do nosso corpo de assessores Que emitirão um parecer Recomendando a promoção Reformulação Ou denegação E o parecer Considera tanto O médico científico Como o nosso Interesse institucional Na pesquisa Excepcionalmente Nós podemos solicitar Parecer de assessores externos Que tem um histórico De colaboração com a gente Por exemplo Esses pesquisadores Esses pesquisadores Que trabalhavam Nesse primeiro projeto Da UASCA Foram dez Instituições De três países diferentes O Brasil Estados Unidos E a Finlândia Então tem vários pesquisadores Desses grupos Que não são filiados Mas que quando a gente Pede um parecer Eles sempre se quantificam Também a dar esse parecer Para a gente Próximo E eu fiz um cadastro Porque nós temos o censo Da União do Vegetal Então aproveitei esse censo Para ver as pessoas Que tinham formação Formação de pós-graduação Então Aí procurei refinar esses dados Então nós temos Aproximadamente Oitenta Oitenta pesquisadores Ou com doutorado Ou fazendo doutorado Nessas áreas Que eu estou Dizendo aí Medicina Psicologia Antropologia Educação Agronomia Biologia Arquitetura Letras Ecologia E que nos auxiliam Nesse trabalho voluntário De análise de propostas Então nós temos um corpo Razoavelmente Que dá para atender As nossas necessidades E os procedimentos São esses O nosso objetivo É analisar Autorizar E acompanhar A elaboração Desses trabalhos No sentido de auxiliar O que for possível E principalmente Garantir a fidelidade Das informações Porque essas informações Poderão haver Se constituir Em referência No futuro Então é importante Para a gente Que essas informações Estejam corretas Além de resguardar O conteúdo doutrinário Da nossa instituição A gente tem alguns ensinos Que são considerados Reservados E alguns deles Até se curam Pela internet Mas a gente procura Ter um espaço Para isso Porque às vezes Do que é o espaço O objeto do estudo Do pesquisador É o nosso espaço Do sagrado Então a gente procura Encontrar um ponto De equilíbrio Para a gente atender Tanto ao nosso resguardo De algumas coisas Que a gente quer Que sejam preservadas E o interesse Do pesquisador Em divulgar O que ele tem interesse Também Para os não sócios Do centro O procedimento é o mesmo Para que possam contar Com o nosso auxílio Colaboração e acompanhamento Então como eu disse A pessoa Tem várias teses Que as pessoas Fizeram Independente Da nossa atualização Consultando Outras fontes Que eles quiserem Mas assim Se quiserem A nossa colaboração Nós não nos furtamos A dar a nossa colaboração Mas colocamos também O nosso ponto de vista Em algumas coisas Que a gente queira Que a gente queira resguardar Então fazendo um histórico Desde 2004 Que foi o início Da comissão Até hoje Que a gente já fez Pode passar Pode passar Nós analisamos Cinco teses de doutorado Cinco dissertações De mostrado Seis monografias De disciplinas Oito projetos De pesquisa Três livros Ou capítulos De livro Três trabalhos De graduação Dois artigos Cinco solicitações De informação Com auxílio Tudo que chega Nessa comissão A gente analisa Mas alguns deles Às vezes não tem retorno Por exemplo Algumas dessas teses As dissertações De teses A gente autorizou Mas a pessoa Não conseguiu Uma bolsa de estudos Não deu sequência Mas a gente Eu estou sempre em contato Com as pessoas Para saber Efetivamente O que foi que aconteceu E se a pessoa também Eu peço para a pessoa Me enviar um relatório Cada seis meses Mas para a gente saber Como está o andamento Do trabalho E para finalizar Nós estamos realizando Então esse Quarto congresso Da União Que é o segundo Internacional Está sendo realizado Vai ser realizado Em Brasília De nove a dois de maio Onde vou fazer Uma apresentação Dessa produção científica Nos modos Que eu estou fazendo Para vocês hoje E vai ser fornecida Também Um resultado Da pesquisa Que foi feita Com os adolescentes E também A nossa área De preservação Também A Associação Novo Encanto De desenvolvimento Ecológico E a parte De plantio Também Então Basicamente é isso Uma primeira Manifestação minha Estou dizendo Que existe Essa comissão No sentido De auxiliar As pesquisas Que envolvem O nosso âmbito A nossa unidade E o vegetal Que a gente usa O nosso interesse É que essas pesquisas Tratem Dos assuntos Com a maior Fidelidade possível Do que acontece Tanto com o virtual Quanto com a relação Social das pessoas E é isso Eu acho bem interessante Essa fala do Luiz Hernando Porque ela vai Aponta para as questões Que a Bia vai desenvolver Melhor Na apresentação dela Mas tem a ver Justamente com esse aumento No interesse Dos pesquisadores Por esses movimentos Religiosos Que é uma das grandes Questões que a gente Está chamando atenção No livro também E principalmente A ADV Que no início Era estudada Mais por pesquisadores Mais em pesquisas Com foco Biomédico Farmacológico Mas agora Como o próprio Luiz Hernando Estava falando A gente tem Muitas pessoas Na área das humanas Também querendo desenvolver Trabalho sobre isso Bom Então eu vou passar a palavra Para o professor Oscar Que vai estar falando Sobre o uso da iosca Entre os povos indígenas Boa tarde Eu queria pedir desculpas Pelo meu atraso Quase disse que chegou Na minha palestra Mas eu vou falar Meu papel aqui De dizer alguma coisa A respeito da Da iosca No mundo indígena A ração A ração Todo mundo sabe As menossóbia A ayahuasca É uma A ayahuasca É uma substância É uma prática De origem indígena Aqui Um momento De sensatez Me convidou Eu vou repetir Algumas coisas E uma das coisas Que vou repetir Nessa prefácio É que O que menos interessa Na questão da A ayahuasca indígena O menos O menos interessante Toda essa relação Entre a ayahuasca E os indígenas Talvez seja Precisamente A origem Não vou falar Das origens Não vou falar Da especificidade Da ayahuasca indígena Nem vou falar Sobre o contexto Indígena Da ayahuasca Eu na verdade Sou um Sou um Outsider Nesse meio Tenho as minhas Relações pessoais Com a ayahuasca São muito Pontuais São muito eventuais E como pesquisador Também Eu não sou um pesquisador Da ayahuasca Eu tenho me encontrado Com a ayahuasca Na Precisamente Durante pesquisas Com grupos indígenas Que usam A ayahuasca Há muito tempo Há muito tempo E que segundo Algumas Veios Informes Algumas Antigas documentações Teriam sido Até os Descobridores Os inventores Da ayahuasca Na verdade Eu falo da ayahuasca Então Muito de fora Mas eu acho Mas eu acho que Tem muita coisa Para falar Sobre a ayahuasca Ali fora A partir Dessa 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 relação Dessa relação Um pouco Eventual Com esse universo A ayahuasca A ayahuasca É indígena Então para mim Não é importante Porque seja Porque esteja na origem Também Não é importante Porque esteja ligada A uma cultura Mais ou menos Antiga Na selva Para mim é importante Porque é mais ampla A ayahuasca No mundo indígena É um fenômeno É um objeto Ou é um sujeito Que afeta Muitas dimensões Da vida A ayahuasca Entre os indígenas É sim Uma Tem a ver Com uma terapia Tem a ver Com algo assim Como uma religião É também Eventualmente Uma Uma droga lúdica É algo que se toma Ou que já se tomou Dependendo dos grupos Nas festas É algo vinculado A Ou era Algo vinculado A guerra A agressão Aos conflitos É toda uma fase Escura Uma fase Sinistra Da ayahuasca Que está muito presente Nas memórias Indígenas Mas Além de tudo Isso aí É Algo mais A ayahuasca É Em primeiro lugar Talvez A expressão Ou a prova Ou a ilustração Mais espetacular Do que Poderíamos chamar A ciência indígena Muitas vezes Se ouve falar Dos saberes indígenas Dos conhecimentos Que os grupos indígenas Têm A respeito Da floresta Mas Em geral A gente Tende a pensar Nesses conhecimentos Como algo Que Vem De um passado Extremamente Antigo Uma tradição Milenar Que os índios Estão Passando De uma geração A outra De um Mais ou menos Mecânico E Saberes empíricos E saberes que são Além de tradicionais Além de milenares Empíricos Na sua origem Sempre pensamos Em que os índios Conhecem As plantas Um pouco por osmos Por conviver Tanto com elas Por uma Por uma Vizinhança Milenar Que antes ou depois Produz Achados Alacasso Achados fortuitos A ayahuasca É uma É uma Substância Cuja Complexidade Indica Claramente Como nesse Conhecimento Indígena Houve Uma Intencionalidade Uma procura Uma experimentação Uma pesquisa Um método A ayahuasca É também Um Objeto Enormemente Ativo É uma É uma É um Um fenômeno Que tem Contribuído De um modo Muito considerável A definir A forma Que os grupos Indígenas E as suas Relações Têm Agora Eu fico pensando Por exemplo No papel Que a ayahuasca Tem Na relação Entre Índios E Brancos Sobretudo Sobretudo Naquelas Regiões Como A do Acre Que eu conheço Mais 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 De perto A ayahuasca Tem se Transformado No principal Tradutor No Veículo De mediação Entre Índios E Brancos E de um lado A ayahuasca É aquele É aquele Caminho Por o qual Os índios Que durante Séculos Têm sido Objeto De missão De missões Cristãs Fundamentalmente De missão Têm 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 Têm